Fala pessoal, vou falar sobre azimuth de vante e de ré Então o azimuth de ré no primeiro e segundo quadrante Eu vou colocar aqui os quadrantes Lembrando que na topografia a gente trabalha com o primeiro quadrante Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante Então olha só, o azimuth de ré Vou colocar aqui no primeiro e segundo quadrante Então no primeiro e segundo quadrante São iguais ao azimuth de vante mais 180 graus Então azimuth de ré no primeiro e segundo quadrante É igual a azimuth de vante mais 180 graus Tá? E azimuth de ré no terceiro e quarto quadrante Vai ser igual a azimuth de vante menos 180 graus Tá certo? Então vamos ver na prática como que isso funciona Azimuth de ré no primeiro e segundo quadrante Então vamos lá Vamos colocar aqui ó Orientação pro norte Eu tenho aqui ponto 1, ponto 2 Tá? O azimuth de vante do alinhamento 1, 2 Azimuth de vante de 1 pra 2 É este ó Ele tá partindo do ponto 1 Indo para o ponto 2 E o azimuth de ré Do alinhamento 1, 2 É o azimuth de 2 pra 1 Ele parte do norte Olha só, no sentido horário Ele vem até aqui ó Tá? Então este é o azimuth o que? De 2 pra 1 Então o azimuth de ré Do alinhamento 1, 2 É o azimuth de 2 pra 1 Olha, azimuth de ré Tá? Então vamos supor que este aqui é o azimuth de vante E este aqui é o azimuth de ré Azimuth de ré No quadrante 1 Vai ser igual ao azimuth de vante Ó, azimuth de ré Vai ser o azimuth de vante Mais 180 graus Esse ângulo aqui, olha Olha Se eu prolongar aqui Este ângulo é igual a este E este aqui 180 graus Então o azimuth de ré Tá? Vai ser Azimuth de vante Mais 180 graus Tá? Então o que que quer dizer este daqui ó Este daqui Quando O azimuth de vante Estiver No primeiro ou segundo Quadrante O azimuth de ré Vai ser igual ao azimuth de vante Mais 180 graus Se o azimuth de vante Tá? Estiver no terceiro ou quarto quadrante O azimuth de ré Vai ser igual ao azimuth de vante Menos 180 graus Tá certo? Aqui ó Olha só Vamos imaginar esta situação aqui Agora o segundo quadrante Norte O azimuth de vante Agora está aqui ó 3 4 O azimuth de vante Do alinhamento 3 e 4 É este ângulo daqui Tá? Então azimuth De 3 para 4 Que é o azimuth de vante Repare Este azimuth aqui Está o que? No segundo quadrante No segundo quadrante Olha só O azimuth de ré Vai ser igual ao azimuth de vante Mais 180 graus Então aqui Eu tenho Norte Então este vai ser O azimuth Do ponto 4 para o ponto 3 Azimuth do ponto 4 para o ponto 3 Que é igual ao azimuth de vante Mais 180 graus Este ângulo daqui É igual a este ângulo até aqui E daqui Aqui eu tenho 180 graus Então mais uma vez Azimuth de vante Está no primeiro Ou segundo quadrante Né? E segundo quadrante Então o azimuth de ré Vai ser igual ao azimuth de vante Mais 180 graus Tá certo? Agora aqui Vou considerar aqui Direção do norte O azimuth agora de De 6 De 6 Eu quero que seja 6 e 7 O azimuth de vante De 6 para 7 Olha só Estou no ponto 6 Indo para o ponto 7 Esse é o azimuth de vante De 6 para 7 É... Repara Ele está no terceiro quadrante Então o azimuth de ré Vai ser o azimuth de vante Vai ser azimuth de vante Que é este aqui Menos 180 graus Este daqui seria O azimuth de vante Menos 180 graus É o azimuth de ré Que é o azimuth Do ponto 7 Para o ponto 6 Lembrando que eu estava No 6 Indo para o 7 Então do início Para o fim Azimuth de ré É do fim Para o início Tá certo? Então este é o terceiro quadrante É... Agora Quarto quadrante Tá aqui Vamos colocar aqui 7 Para o ponto 8 Direção do norte Norte Esse daqui O azimuth de vante Do 7 para o 8 Então azimuth Vante 7 para o 8 Repara Tá no quarto quadrante Quarto quadrante O azimuth de ré O azimuth de vante Menos 180 graus O azimuth de ré Vai ser este O azimuth De ré Né? De 8 Para 7 Azimuth de ré Do alinhamento 7 e 8 Estou partindo do final Indo para o início Porque eu estava no 7 Fui para o 8 Agora eu quero voltar Do 8 Para o 7 Tá certo? Se eu prolongasse aqui Olha só Esse ângulo todo aqui É o azimuth de vante Menos 180 graus Dá o azimuth De ré Tá certo? Então para finalizar Tá? Olha O azimuth de vante Primeiro E Segundo quadrante Implica que O azimuth De ré Vai ser igual Ao azimuth De vante Mais 180 graus O azimuth de vante Se estiver no terceiro E quarto quadrante Implica que O azimuth De ré Vai ser igual Ao azimuth De vante Menos 180 graus Tá certo? Pessoal Então é isso Tá? Espero que tenham Entendido Forte abraço Até mais Tchau 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 Obrigado.